Música nova pra galera, chama Palito Teclas, vai! Estranado, menino! Música nova vai pra galera! Palito Teclas é o nome dele. Vamos gravar a som, eu quero morar. Ô, paixão! Já nasceu, acabou, acabou? Acabou? Vamos, sim, vai, vai! Palito Teclas! São duas horas da manhã E eu pensando em você Não sei o que vou fazer Se você não responder Já mandei uma, duas, três mensagens Você visualizou Mas ignorou Acabou, acabou, o amor será Acabou, o amor será Me diz aí O que será de mim Acabou, o amor será Acabou, o amor será Me diz aí O que será de mim Sem você Sem você Show! Show!